Já faz tanto tempo, amor, que eu quero te entregar meu coração Já faz tanto tempo, amor, precisamos resolver essa questão Já faz tanto tempo, amor, que eu quero te entregar meu coração Já faz tanto tempo, amor Só de olhar pra você, meu desejo aumenta mais Não consigo me conter, quase perco a minha paz Tá difícil de entender essa sua indecisão Eu não quero só prazer, quero conquistar seu coração Quero te envolver, quero trocar carinho Só você não vê que amo você e teu rumo é o meu caminho Já faz tanto tempo, amor, que eu quero te entregar meu coração Já faz tanto tempo, amor, precisamos resolver essa questão Já faz tanto tempo, amor, que eu quero te entregar meu coração Já faz tanto tempo, amor Só de olhar pra você, meu desejo aumenta mais Não consigo me conter, quase perco a minha paz Tá difícil entender essa sua indecisão Eu não quero só prazer, quero conquistar seu coração Quero te envolver, quero trocar carinho Só você não vê que amo você e teu rumo é o meu caminho Já faz tanto tempo, amor, que eu quero te entregar meu coração Já faz tanto tempo, amor, precisamos resolver essa questão Já faz tanto tempo, amor, que eu quero te entregar meu coração Já faz tanto tempo, amor, precisamos resolver essa questão Já faz tanto tempo, amor, que eu quero te entregar meu coração Já faz tanto tempo, amor, precisamos resolver essa questão Já faz tanto tempo, amor, que eu quero te entregar meu coração Já faz tanto tempo, amor, que eu quero te entregar meu coração